A geração de energia solar está em expansão no mundo atual, pois é uma das alternativas de preservação ambiental. Em Teotônia, foi inaugurada uma usina solar fotovoltaica, que possibilita a redução de gastos da cooperativa local. A geração de energia elétrica para fins comerciais, usando a energia solar pela conversão fotovoltaica, é chamada de usina fotovoltaica. É considerada uma forma de produção sustentável e com uma interferência ambiental reduzida. Esse empreendimento teve parceria com a Cooperag, que é uma cooperativa que a Emater já trabalha há mais de 32 anos. E é um recurso via o FEAPER, que é o Fundo de Apoio aos Pequenos Agricultores, e no qual nos veio uma solicitação para fazer esse empreendimento. E baseado no Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, foi repassado esse recurso, no valor de 500 mil reais, para a Cooperag. A Cooperag é uma cooperativa que tem 10 anos de existência, uma cooperativa pequena, nova, fica no interior de Teotônia, que produz produtos para ração, produz ração para bovinos, suínos, aves, e também tem armazenagem de grãos. Então, nós recebemos o milho, a soja, os grãos produzidos pelo produtor e beneficiamos esse produto, agregando valor à propriedade e o produtor não precisa levar longe. A grande maioria dos nossos associados são de municípios aqui próximos à cooperativa. Esse processo gera uma demanda energética muito grande, são muitos motores em funcionamento durante todo o ano. E hoje nós estamos aqui nesse momento muito especial para a cooperativa, depois desses 10 anos, quase 11 anos de existência, inaugurando a nossa usina de produção de energia limpa, através de placas fotovoltaicas, que vai transformar a energia solar em energia elétrica e que a estimativa é que isso diminua cerca de 50% do nosso consumo de energia. E isso vai gerar benefícios diretos para a cooperativa, mas também indiretos para todos os associados, porque com um custo menor a gente tem condição de também repassar outros benefícios para o nosso cooperado. A Emater, junto com a Solbras, fez os projetos técnicos e assim a necessidade, veio muito bem porque deu a necessidade da energia para a Cooperag. A Cooperag hoje produz rações especiais, diferenciais, e ela consome muita energia elétrica nos seus motores. Através da resolução 482, 2012 e 687, 2015, permite a todo o consumidor de energia a gerar sua própria energia. Quais os benefícios disso? Ele está saindo inicialmente de um centro de custo, que é a energia, para um investimento e um centro de receita posterior. E para fazer tudo isso, ele pode acessar recursos, inclusive de linhas subsidiadas, como a linha do Pronaf, ou outros recursos que beneficiam a instalação desse sistema. É uma usina de 130,56 kW de produção, são 408 painéis, e ele vai gerar 15.200 kW hora a mês. Então, isso vai dar um retorno para a cooperativa de aproximadamente 6 mil reais de economia por mês. Como a cooperativa conseguiu o recurso para esse investimento na linha do FEAPER, que parte desse recurso subsidiado, isso que em torno de 18 meses a cooperativa paga todo o sistema, todo o investimento feito aqui. A usina fotovoltaica possibilita a produção de energia para qualquer atividade, como secagem e armazenagem de grãos, estufas, criação intensiva de animais e agroindústrias. Como o sol está presente em todo o universo, então é uma linha exatamente que possibilita a todos os tamanhos de propriedade consumidores a acessar. Mesmo sendo aquele agricultor que tem uma conta de energia muito pequena, vai dar um payback mais longo, o período para a energia pagar a energia mais longo. Aí eles teriam que se agruparem um número X de produtores, criar uma cooperativa dos geradores de energia e assim se tornaria altamente viável o sistema. Hoje, para crescer o crescimento, um país precisa de energia. Então, assim, as demandas por energia, por isso que sobe a conta de luz, tem muita demanda. E para a agricultura familiar, ter uma usina, o que acontece? O produtor pode gerar a própria energia e utilizar na sua propriedade, assim diminuindo os custos, né? Bom, como eu fui um profissional que trabalhei 33 anos na extensão rural, e olhando a capilaridade e a forma de atuação da Solbras no mercado, a gente levou essa ideia para a direção da Emater, mostrando a metodologia de trabalho e o benefício que isso teria do trabalho integrado da extensão com a empresa e o assistido que espera esse trabalho a nível de campo. Olha, a princípio é uma grande emoção, né? A Cooper Agri surgiu de uma associação que foi fundada em 1988, né? Um trabalho da Emater, local e regional, na época já. E daí nós trabalhamos, essa associação foi fundada com 20 sócios, moradores da localidade da São Jacó e aredores, né? E quando nós construímos um silicecador comunitário, né? E trabalhamos todos esses anos como associação, né? E a evolução foi chegando, mais produção, mais produtores. Em novembro de 2007 foi extinta a associação e transformamos em cooperativa, né? Hoje é a Cooper Agri, né? Essa origem da cooper agri, da associação e Cooper Agri, né? Sempre com apoio e assistência técnica da Emater, né? E, então, ano passado, o Ricardo Martins e o Marcelo, o Brandoli, gerente regional, nos procuraram, nos ligaram e queriam fazer uma visita para nós e a gente estava surpreso, né? Então, nós trouxeram essa novidade, né? Que tinha recursos do governo do estado, né? Para investir em energia renovável, né? Que seria essa usina de energia fotovoltaica, tá? Ah, mas nós não temos recursos para isso, né? Mas é um projeto do governo do estado, né? Do FEAPER, então isso veio em boa hora para nós, porque nós temos um custo elevado de energia, mas não é um trabalho isolado de um só, né? Isso é um trabalho de cooperados, né? Onde é que tem um conselho, todos ajudam, colaboram, porque um sozinho não faz nada nessa atual situação, né? Nunca não fez e nunca não fará, né? Então, o pessoal tem que se unir à cooperativa, né? Acreditar numa pequena cooperativa, né? O ponto principal é a energia limpa, energia alternativa, sem você buscar como fonte outros tipos de energia que vai, inclusive, poderá também ter impactos ambientais, no caso aqui é o contrário, né? Você adquire e monta toda a usina aqui com a fotovoltaica, com as placas, onde faz a captação através do sol, e isso gera essa capacidade de redução de custos do consumo de energia, no caso da atividade aqui da cooperativa Cooper Agri aqui em Teutônico. Olha, isso aqui é muito importante, porque além de nós estarmos levando aos produtores novas tecnologias, nós estamos fazendo com que os custos de produção baixem. Vê o seguinte, com essa inauguração aqui, eles devem baixar em 7 centavos o quilo da ração. Veja a importância que tem isso justamente para o sistema produtivo, ou seja, para o nosso agricultor familiar. Fazer com que essas tecnologias venham e tenham retorno para o produtor, baixando o custo, como eu disse, dando melhores condições para a propriedade se manter e para fazer justamente a sucessão rural, que ela é muito importante. A inauguração da usina fotovoltaica contou com a presença do governador José Ivo Sartori e representantes do governo estadual. E o Rio Grande do Sul poderá ter um caminho muito grande na sua evolução. Eu vou falar da energia solar. Porque ainda falta muito para compreenderem da importância que tem isso na vida das famílias, das pessoas, das cidades e de todo o estado do Rio Grande do Sul como a energia profundamente alternativa. Isso aqui é um exemplo que ainda o sol pode brilhar no Rio Grande. E que isso pode dar demonstração de outras coisas. Se este aqui é o maior empreendimento de energia solar que é financiado pelo Fundo de Desenvolvimento aos pequenos estabelecimentos rurais, isso nos dá orgulho e satisfação. Após a solenidade, os presentes puderam participar do Dia de Campo na cooperativa para conhecer a tecnologia fotovoltaica e os demais trabalhos da Emater. O quilo vivo do Boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,97, com aumento de 1,02%. O quilo vivo da vaca Parabate foi vendido a R$ 4,21, com uma pequena elevação de 0,24%. O quilo vivo do Cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 5,95, com queda de 0,50%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,11, com baixa de 2,20%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,15, com queda de 0,48%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,07, sem variação. E veja no próximo bloco, novo consórcio entre gramíneas e leguminosas, voltado para sistemas de integração lavoura-pecuária. Música 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 Música